O capítulo inteiro mostra o Senhor anunciando para Ezequiel o juízo final sobre o povo de Israel. No verso 2, o fim vem sobre os quatro ventos na terra, fazendo menção à totalidade da terra. No verso 4, devido a sua persistente apostasia e paganismo, como aparentemente a paciência e a misericórdia de Jeová tinham chegado ao seu limite. Deus apresenta as evidências da decadência de seu povo. Portanto, ele os declara culpados de todas as abominações cometidas. Nos versos 14 a 16, Deus tira a proteção deles e eles ficam à mercê de seus inimigos. Nos versos 17, 18 e 25, eles tentaram se arrepender, mas era muito tarde. Nenhuma tentativa poderia livrá-los. Este capítulo nos convida a refletir que a desobediência aos preceitos divinos com frequência produz resultados amargos. Os seres humanos desejam que as consequências desapareçam, mas não desejam ser libertos da culpa nem do poder do pecado. Deus deseja nos salvar, mas são nossas decisões que farão com que ele interceda a favor ou contra nós no dia do juízo. Alguns podem dizer, ah, mas Deus é amor e por isso ele não vai julgar. Sendo desde amor, nada de mal virá, nada de mal vai nos acontecer. Bom, esse não é ensino bíblico, claro que não. O verso 4 diz que Deus não terá piedade de julgar todas as pessoas. Ou seja, Deus não deixará por sua piedade de cumprir os juízos. O verso 16 nos alerta para as consequências futuras e finais de uma vida distante dos ensinamentos de Deus. Tristeza, dor e muito sofrimento. O capítulo termina enfatizando que, mediante os juízos de Deus, as pessoas saberão que ele é o soberano Senhor. Amigo querido, hoje é o tempo oportuno para fazer a paz com Deus. Para fazer as pazes com Deus, não perca tempo. Volte-se para Deus, aceite-o como seu Senhor. Se assim você fizer, estará preparado para enfrentar o juízo final. Em segurança. Amém.